Oi gente, livros novos que eu comprei em sebo, todos esses aqui foram usados, tá? O livro que eu tô assim, mais salivando pra pegar pra ler logo é esse aqui, Tolstoi e Tolstaya, um casamento em cartas, que é uma coletana de cartas entre os dois. Então, durante todo o tempo em que eles conviveram. Então, tô assim, salivando, querendo muito, vai ser uma das minhas próximas leituras, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Esse aqui é uma biografia da Caroline Schlegel Schellen, vocês lembram que eu li alguns livros sobre romantismo alemão ano passado, e ela é uma das figuras mais importantes, fui, né, do romantismo alemão. Uma mulher interessantíssima, então tô curiosa pra ler essa biografia, mais uma vez, acho que a pessoa que vendeu esse livro nem leu esse livro, né? Aqui tem uma foto, uma imagem da Caroline, pintura, né? Esse aqui foi um achado também. É a autoritariana Cristina Campo, sobre falso nome, sob o nome falso, que é uma coletânea de escritos dela sobre diversos livros, diversos autores. Vou mostrar o índice pra vocês aqui. Eu acho que essa escritora, ela foi bastante interessante. E essa edição aqui, são as edições da Biblioteca Adelife, que são icônicas, elas têm sempre esse design aqui, né? E essas edições só publicam livraços, você pode passar a vida lendo esses livros, que você vai ler os maiores clássicos já escritos, e assim, vai levar uma vida e muitas reencarnações depois, pra você ter mais leu dos livros, né? Então, foi uma chata ler esse aqui. E por último, esse aqui, que é um diário da Svetaila. Svetaila, eu não sei como pronunciei isso, vocês me ensinem aí, os diários de Moscou, de 1907 a 1922, que é um livro que eu vou ler numa leitura coletiva. Então, por isso, foi muita sorte achar. Os livros que eu vou ler primeiro, eu acho, desses aqui vão ser esse, por causa da leitura coletiva, e esse aqui, porque tô bastante curiosa pra ler essas cartas. É isso, e até mais. Tchau. Oi, gente, vou dar uma contextualizada nos meus projetos de leitura de 2024, antes de mostrar como ficou a organização desses projetos nos meus cadernos de leitura, tá? O primeiro, talvez o principal, é uma leitura coletiva das obras escritas por mulheres e publicadas pelo selo editorial New York Review of Books Classics. Essa leitura coletiva começou em 2023, eu não consegui ler todos os livros propostos, mas li alguns. Nós lemos uma média de dois a... de uma a dois livros desse selo por mês, se quiserem, eu passo os dados pra vocês. E nessa primeira metade de janeiro, agora, nós lemos esses diários da Marina Tsvetaeva, Tsvetaeva, eu não sei como se pronuncia a transliteração do nome dela em português, vocês me ensinem aí, diários que vão de 1917 a 1922, diários de Moscou, organizados e traduzidos pela Jamie Gambrill, que foi uma tradutora e uma pesquisadora de literatura russa, uma importante, morreu recentemente, em 2020, e essa edição foi publicada pela primeira vez em 2002. E agora, na segunda metade de janeiro, nós vamos ler essa coletânea de contos da TEF, que foi organizada e traduzida pelo Edward Chandler, deixa eu concluir, Robert Chandler e Elizabeth Chandler. E essa coletânea foi publicada em 2021, originalmente por esse selo New York Review of Books Classics, que é um selo da empresa mãe, né, da empresa controladora New York Review of Books, que publica revistas de mesmo título, né, uma revista muito famosa, muito boa, de crítica literária. Inclusive, uma das fundadoras dessa revista foi a Elizabeth Hardwick, que é uma escritora, acho que eu gosto muito, especialmente dos ensaios, tá? Ela também tem romance, mas eu prefiro os ensaios, tá? Esse selo, ele é um selo que muitos veículos, como por exemplo a Forbes, consideram como um selo independente. Ele é controlado por essa empresa que publica revista, mas a própria empresa se considera uma empresa independente. E a Penguin Random House é uma empresa que efetua a distribuição desses livros, tá? O selo de publicação dessa revista, que publica livros, ele publica não só, não apenas esses clássicos, né, mas eles também publicam outros selos, selos de literatura infantil, de ensaios, de poesia. E esse dos clássicos é um dos selos que publica um conceito aí muito amplo de clássicos, tá? Tem livros desde o século XIX até o século XX, mesmo final do século XX, eles publicam muitas obras em tradução. O selo se iniciou no outono-inverno de 1999, quando o, então, editor do catálogo de leitores, que era tipo um clube de assinaturas de livros, viu a necessidade de publicar várias obras que ele considerava clássicas, que estavam fora de catálogo. Então, esse selo foi uma das primeiras movimentações editoriais que entrou nessa onda muito famosa agora de republicar e redescobrir autores e obras esquecidas. Esse editor é o editor até hoje, esse selo, e esse selo tem muita independência, eu tô brincando, muita independência na escolha das obras que serão publicadas, motivo pelo qual muitos consideram que é um selo independente. E é isso, eu vou listar, eu listei no meu caderno todas as obras que nós vamos ler coletivamente, se vocês tiverem interesse, é só falar pra participar, é um grupo aberto, e eu vou mostrar pra vocês o caderno depois. Se vocês quiserem participar, avisem aí que eu passo a lista pra vocês. E depois eu volto com outro vídeo sobre outros projetos de leitura de 2024. E aí E aí E aí Obrigado.